De volta com mais um bloco do Clube da Bola, muitas mensagens chegando, é o 489-8822-6543 8822-6543 O Rudi, Rudi Dalla, adora assistir o Clube da Bola, sou o Chape, o time mais amado do mundo Eu sou de Chaxim, mas tenho o meu filho de 15 anos, que joga no Batistense Futebol Clube em São João Batista O nome é Rodrigo, o apelido dele é Chaxim, ele já foi jogador do Guarani de Chaxim, da Chape Aliás, o Batistense é um bom pessoal de formação de atletas O Rudi pede para mandar um abraço para toda a galera do Dalla Rosa, um abraço para a galera de Chaxim Muito legal, mandou as fotos do Rodrigo, vamos separar para mostrar semana que vem com certeza O Ricardo está já aí, está ligado no Clube da Bola, a Elânia também já falei, muita mensagem chegando Mais um dia normal em Lages, aqui está frio, boa tarde Mancha O nome é ligado em vocês, mando um abraço para o Juca em Joinville e tal É, muita gente, muita gente, ó Ah, peguei o de Lages, está aqui, está aqui, ó Mais um dia normal no frio lagiano O Inter joga amanhã, às 10 da manhã, contra o Bugri em Palhoça O duelo vai ser Léo Gago e Atos Abraços, adivinha de quem? Lá de Lages Rafael Araldes Está aqui, está no termômetro aqui, fazendo boneco de neve Rafael Araldes Aliás, essa rodada da Série B foi muito legal, porque dois times acabaram vencendo Dois times que buscam, quer dizer, o Guarani venceu o Concórdia fora de casa Não vou dizer que foi surpresa, nada disso Só que a campanha do Guarani não vem sendo uma campanha consistente Evidente que, como o Hudson falou, né Agora que o time está começando a se ajustar E vai brigar pelo acesso E o Inter, né E o Inter de Lages que voltou a ganhar fora Vindo uma sequência de vitória Tropeçou Venceu novamente fora de casa E faz um jogo amanhã Muito legal, 10 horas, aqui no Renato Silveira Contra o Guarani Ô Mancha, só me permite aqui, ó Alain Vicentini Queria saber do Fábio Machado O que ele achou do lance do pênalti Que não teria sido marcado para o Brusque na final da Recopa Foi pênalti ou não foi? Alain, eu não fico em cima do muro Foi pênalti, sim Na minha avaliação foi pênalti Eu vi o lance depois com muita calma Muita tranquilidade E olha que o nosso amigo, o árbitro ali O Fernando Miranda estava muito bem colocado Poderia ter botado na marca da Cal Beleza? Sem ficar em cima do muro Matheus de Joinville Ano que vem tem Jack O Jack volta com tudo E tem também Brusque na Série C Opinião do Matheus de Joinville Ó Sou de São... Ah tá, isso aqui eu já li O pessoal às vezes manda de novo, né Acabam mandando e remetendo de novo a mensagem Porque pensa que a gente não leu Mas é porque tem muita gente Muito boa tarde a todos os amigos do Clube da Bola Muito legal o animal de volta ao Figueira Será que o Neymar Júnior teria essa honra De um dia voltar pro Santos? Davi de Indaial Fábio, quem sabe, né? É uma pergunta legal, uma pergunta pertinente Roberto Namit saiu, foi pra Europa Depois voltou pro Vasco O Zico saiu, foi pra Europa Depois voltou pro Flamengo O Sócrates saiu, né Depois voltou Acontece isso, né Só que daí o jogador Muita jogadora tem uma questão sentimental muito forte, né Então, ah, eu quero encerrar minha carreira No time onde eu comecei O André Santos fez isso recentemente Então pode sim Quem sabe no futuro O Neymar de volta no Santos Fabio, se você fosse encerrar a sua carreira no mundo da bola Qual time você começou? Ah, boa pergunta Ah, eu encerraria no Esporte Clube Bela Vista Ah, esse é grande Nossa Boa tarde, Mancha Parabéns pelo já consagrado Clube da Bola O Jandival Ross Da Gelada Curitibanos Meio Oeste Catarinense Ele ainda colocou-se Da Gelada Curitibanos Falar do Havaí um pouquinho O Havaí apresentou oficialmente Novo lateral direito É o Léo Fábio, Diogo, que jogador é esse? Olha, o Léo é um jogador que me chamou muita atenção Inclusive eu fiz um comentário na coluna No ND+, e também no ND Impresso Que a carreira dele é curta Mas ele é multicampeão, né Não quer dizer nada, mas me chamou atenção isso Ele foi campeão pelo Atlético O Atlético Paranaense Foi campeão pelo Fluminense da Taça Rio Foi campeão pelo Flamengo Carioca Foi campeão pelo Internacional Campeão Gaúcho Então ele tem uma carreira relativamente curta Mas vencedora E aí eu termino a coluna dizendo o seguinte Se nesse ano ele terminar não sendo rebaixado Pelo Havaí na Série A Já pode contar como mais um título Agora é um jogador interessante O jogador que o Havaí aposta nele Tanto que ele está aí há muito tempo Ele teve outras propostas Deve ocupar ali a lateral direita Deve ser o titular Até porque é um jogador de ofício Muito experiente E muito elogiado pela comissão técnica Inclusive pela sua dedicação ao treino Diogo, chegou a conversar com ele? Nesse episódio nós acabamos não indo a águas mordas Mas chama a atenção que é um atleta novo, né? Relativamente novo, 28 anos E a carreira dele é uma situação curiosa Pelo fato de passar por Internacional Flamengo, Fluminense E estar sem clube Antes de vir até aqui Então acho que é uma grande incógnita A participação dele aí Até porque o Havaí vinha jogando Com um atacante improvisado na lateral direita Acho que a grande aposta do Alberto Valentim Para essa sequência da Série A aí É usar um lateral de ofício E esperamos aí que possa cumprir, né? Legal, o Havaí anunciou também o atacante Bruno Sávio Segundo reforço da intertemporada O atleta já deixou um recadinho para a torcida Nas redes sociais do clube Fala aí, Bruno Fala, nação Havaiana Aqui é Bruno Sávio Estou muito feliz com essa nova oportunidade Espero retribuir todo o apoio de vocês dentro de campo Um grande abraço Está aí um grande abraço Bruno Sávio também chegando na área Chegando na ressacada Para defender o Havaí E o Bruno Fávio, Diogo e Fábio Olha, o presidente falou antes das suas férias Que não admitiria mais erro Da comissão técnica do Havaí Ele deixou isso muito claro nas entrevistas Jogador para chegar tem que ser titular Aí trouxe o Bruno Sávio Vai ser titular? Ninguém sabe Então não sei É uma incógnita também Eu acho que é um jogador de aposta também Começou no América Tem uma carreira de poucos gols Hoje de manhã, viu Mancha Só para trazer uma informação para o torcedor que está acompanhando O Havaí fez o seu primeiro coletivo Fez um jogo treino, né? Quanto time da base E me chamou a atenção algumas escalações Por exemplo, o Anderson, volante Que veio do Marcelo Dias Hoje atuou como zagueiro Como zagueiro Então o que a gente pensa? O que a gente imagina? Que é um técnico Como a gente falou na semana passada Que é uma linguagem diferente da do Geninho Sai a linguagem paternal E entra aquela linguagem mais técnica É um técnico que está fazendo experiências Ele não gosta de fazer coletivo Roberto Valentim não tem essa característica Ele gosta de fazer posicionamento Mas com o Luanderson O que a gente imagina? Que é um time de toque Que é um time fechado Com dois volantes É um time de saída Um pouco mais de bola qualificada Mas hoje foi o primeiro ainda Ele deve ter a semana aí para ajustar Se o Silvio quer acrescentar É só esse time que foi escalado Pelo Alberto Valentim Ele colocou o Julinho Julinho como volante Como volante Então é curioso É um time mais leve Tecnicamente Ele perde Sobre esse o atacante O Bruno Sávio E o Gustavo Ferrareis Nós estamos monitorando E até o momento São dois jogadores Que ainda não foram liberados Pelo boletim Pelo BID Da CBF Apenas o Gustavo Ferrareis Teve sua rescisão concluída Do Botafogo E teve seu contrato Foi renovada a situação Do contrato com o Internacional Falta agora a legalização Junto A situação junto ao Bahia Para ele poder estrear Na semana que vem Mas esse Bruno Sávio Fez um gol hoje Só para deixar claro Fez um gol Fez lá no Sub-20 Ele acabou fazendo Deixando dele Mas hoje é a primeira Aquela primeira experiência De time formado em campo Como uma espécie de coletivo Um abração para o Cauê De Chapecó Parabéns pelo programa E também para o Jackson De Palhoça Ligadinho no Clube da Bola Já que vocês citaram aí O Alberto Valentim Novo técnico do Leão da Ilha Além de treinador Ele também já foi O jogador de futebol E não é só nos gramados Que ele faz sucesso não Fora dele Chama muita atenção Da mulherada Vamos ver a matéria da Grazi Alberto Valentim Você é muito vaidoso? Não muito Sou bem tranquilo Algumas coisas pontuais Que eu acho que a própria profissão Exige Mas sem exagerar Pela resposta Parece tímido Não é mesmo? Mas uma coisa é certa O moço Não foge A pergunta Mas você tem consciência Que faz sucesso com as mulheres Ou não? É, saiu essa coisa Em São Paulo Quando eu estava no Palmeiras Uma brincadeirinha Que era o Clarquente do Verdão Aí depois passou do fogão Alberto Valentim É mineiro O moço de jeito tímido E de aparência Que impressiona Tem 44 anos Só 19 foram dentro dos gramados Alberto jogou na posição de lateral Em 1996 Chegou a ganhar como o melhor do Brasileirão Pelo Atlético Paranaense Hoje fora dos gramados É a aposta da vez do Havaí Até agora foram só treinos No comando do Leão É um período que a gente está procurando Aproveitar ao máximo Eu falei para os jogadores Que só comigo nós teremos 19 sessões de treinos É um período que a gente está se conhecendo Cada dia mais Eu conhecendo características individuais Nós estamos trabalhando muito coletivo Estamos nos conhecendo mais Por estarmos aqui em Águas Mornas Num hotel 24 horas por dia Apesar do pouco tempo O moço chegou dando recado Por aqui Só a verdade prevalece A pior coisa que existe Para mim É alguém tentar me enganar Contando a história Uma relação muito transparente De muita sinceridade Não vai ser diferente aqui no Havaí Repito Vou ser parceiro deles o tempo todo Mas vai ter uma cobrança Muito grande em prol do Havaí Franco Forte nas palavras Alberto sabe Da dura missão que tem pela frente O que nós temos que pensar é o seguinte Nós temos que fazer a nossa parte Os objetivos que a gente quer para essa temporada Para essas 29 partidas Só dependem da gente Então isso que é importante O tempo de trabalho Todas as equipes vão aproveitar da melhor maneira possível Mas nós temos que pensar No que a gente está fazendo Essa é a cobrança que eu faço Para os jogadores no dia a dia Para que eles lembrem a cada treino Que a gente está se preparando agora Para essas 29 partidas Mas únicos Exclusivamente para essa partida agora Contra o Fortaleza Que é muito importante E lembrando A gente só depende da gente Um novo time Com novas caras Primeiro que A gente vai buscar dentro da realidade do clube Algumas contratações pontuais Para fortalecer o nosso elenco Para que nós depois lá na frente Briguemos bem Para nos mantermos na Série A Você pediu? A pedido meu Mas com todos de acordo A diretoria O pessoal da comissão técnica fixa também Porque nós temos que estar bem alinhados Para aquilo que nós queremos Nomes não foram confirmados Mas uma coisa O torcedor pode ter certeza O meio de campo Vai ter a contratação Mais badalada do Leão É um jogador tecnicamente diferente Que o nosso elenco tem Então esse período Agora de treinamento Depois na sequência Que nós vamos também Nos primeiros jogos De semana cheia sempre Vai ser muito importante Para que ele volte Na verdade volte não Ele comece a ajudar o Havaí Estando bem fisicamente E tecnicamente Como eu falei Ele vai As coisas vão naturalmente Novas peças Um novo time Uma nova missão pela frente Apesar de equipes brasileiras Que Alberto já comandou Como Palmeiras Vasco A experiência no futebol italiano Como jogador É um ponto a mais Para o mineiro Alberto foi atleta da Udinese Por cinco anos Foi uma experiência extraordinária Porque você conhece Uma outra cultura Se tratando de futebol Uma cultura muito rica Nós estamos falando De nove títulos mundiais Brasil e Itália Aprendi muito com eles Em relação à disciplina A organização Com treinadores que eu tive lá Que eram muito exigentes Nisso aí Então eu procuro levar Para o meu dia a dia Unindo as coisas ótimas Que nós temos aqui no Brasil Também seria uma falta De inteligência minha Não aproveitar essas duas escolas No futebol Tão ricas que são Agora esse jeito De se vestir É um jeito meio italiano Misturado com um sertanejo Calça apertada Meio mineiro É uma Eu falo que é super tranquilo Porque Eu uso uma calça jeans Com uma camisa Que eu É uma forma Que eu gosto de trabalhar também De levar essa Esse Digamos Esse estilo Representando o clube Que eu estou trabalhando Foi assim Nos clubes que eu passei Anteriormente Vai ser aqui no Havaí Também com as cores Do azul Agora dessa vez Você gosta de que estilo de música? Adoro sertanejo Sertanejo? Adoro sertanejo Gosto do sertanejo antigo Adoro chitãozinho Chororó Ah é? Na minha opinião É a dupla Melhor dupla do Brasil A paixão pelo sertanejo É tão grande Que Alberto é dono De uma caminhonete De 1947 Toda em homenagem A dupla sertaneja É uma homenagem Que eu fiz a eles De uma capa De um Não é capa Mas era De um De um CD Que eles tinham Da Loira Gelada Que eu achei aquela caminhonete linda Fui atrás na época Consegui comprar um modelo igual E fui montando Da forma que eu Ela é hot Então fui montando Da forma que eu gosto Mas é claro Que eu vou fazer uma coisa Que as mulheres querem Dá meu celular ali Marcão vai Vou fazer uma selfie Com ele né Legal Tá ali atrás Ali ó Isso Vou fazer uma selfie Em homenagem Às mulheres Às torcida do Havaí Obviamente E é claro Esse grande treinador Que quem sabe Aí pode ir Vamos lá Pensa em seleção ou não? Eu penso primeiro Fazer um grande trabalho Nos clubes Depois lá na frente Tá muito cedo ainda Tô começando uma carreira Tá cedo pra falar Em seleção brasileira Mas é novo Quem sabe No futuro Deus quiser Olha na sua celda Eu quero fazer um processo Não, senti algumas semelhanças Ali no estilo Do Alberto Valentim Do meu Mas não vou entrar em detalhes É isso aí Eu nem questiono Eu tô brabo com a Grazi Ó Vou fazer biquinho aqui ó Com a gente ela não bate céu Nunca fez selfie com a gente Ô Grazi Pô Não, agora Sem brincadeira Sem brincadeira Vamos fazer o seguinte Queria que vocês falassem Que o Diogo Tá muito lá Já tá acompanhando Esses primeiros momentos Do Alberto Valentim né Como é que tá Mudou muito A pergunta é essa Mudou muito O Fábio sempre vem com aquela O estilo do Geninho era um O estilo do Alberto É totalmente diferente Você percebe também Acompanhando os treinos Acho que ficou bem claro Tanto pela metodologia Que ele usa E acho que ficou claro Pela entrevista do Douglas O Douglas deu uma entrevista No início da semana Em que mais de uma vez Ele repetiu Novos modelos Novos métodos Uma motivação a mais Para os jogadores Que agora lutam por espaço Agora já não tem mais Titular e reserva Todo mundo tá buscando Seu espaço E ele já deixou claro Que o Alberto Valentim É esse cara que busca o diálogo E vai oportunizar Todo mundo aí Em busca de um time ideal Fábio É isso mesmo Eu falei na semana passada Que muda a linguagem Agora o que muda na prática O que muda na prática Exatamente é isso Você tem um treinador Que aposta muito Em coletivo Trabalhando com o jogador aqui Botando o braço aqui Em volta do ombro Do jogador O Alberto Valentim não é Ele é da nova geração Ele é mais do que um treinador Ele acaba sendo o manager Da equipe Ah mas que palavra é essa manager Manager é aquele Que não é só o treinador em campo Ele quer saber O quarto de hotel A cama O que o jogador se alimenta Ele procura ter Uma base científica De dados Toda em volta Para trabalhar E quem acompanhou o trabalho Como o Diogo acompanhou É a imagem de drones São equipamentos Que ele leva Que ele tem próprio São equipamentos ali Para fazer o treinamento Muita marcação Muita intensidade Não são treinamentos longos De ficar lá duas horas Mas é treinamento que Naquela uma hora É muito intenso De posicionamento De marcação De posicionamento Aí o jogador faz o drone Mostra a imagem para o jogador Olha aqui onde é que tu está Eu não quero aqui Eu quero que fique mais aqui O teu sistema de marcação é esse É assim que trabalha o Alberto Valentim É curioso A própria expressão Que ele usou A primeira entrevista coletiva Na apresentação dele E não é demérito nenhum Ao trabalho do Geninho É apenas um método Não, não É um método diferente É Em que ele veio para o Havaí Justamente apostando Nesse período O período que teve Da intertemporada E veio tratando como sessões Teremos 21 sessões De treinamento Então é toda uma termologia Que a própria imprensa Tem que passar A se adaptar A entender Exatamente Porque é um outro A idade A diferença de idade Aí são 40 30 anos 73 para 44 Tu deixou uma coisa muito clara Que ninguém está dizendo Que o Geninho está errado Exato Até porque eu acho O Geninho um técnico moderno Uma entrevista Uma vez eu perguntei para ele Se ele acompanha Não, Fábio Eu acompanho Porque nós temos aquela geração De treinadores Que é a geração da prancheta E eles não querem saber Da nova geração É eles e pronto Por isso que muitos Estão desempregados aí Muitos perderam Ficaram na poeira E o Geninho não Quero nomes Estou brincando Estou brincando contigo É só ver quem está desempregado aí Estou brincando contigo É aquele que eu sei Eu aconteço Eu faço E essa nova geração É um novo jeito de trabalhar Quem se adaptar com ele Vai ter ganhos Quem não se adaptar Vai ficar fora do time Olha só Vocês falaram Nova geração Novo jeito Cara boa pinta Moderno Lembrei de Juca Miguel Vamos para a Joinville Mas não é o mais bonito não O mais bonito da equipe É o Badá Ah sim Badá Badá Orconcur Badá não compete com a gente Gostou do bate-papo Com o Alberto Valentim É um técnico que te agrada A gente falou muito De nova geração Juca De técnicas modernas Metodologia diferente Mais atualizada Te agrada? Olha Mancha Primeiro né Que quando você começou Vamos falar com um cara bonito Cheiroso Gentil Carinhoso Eu tinha certeza Absoluta Que você me chamaria Mancha Mas assim ó Gosto demais E se pegar pelo retrospecto Fábio Quando manteve o Claudinei Falei ó Manteve o Claudinei Claudinei vai bem Claudinei foi para a Chapecoense Badá Eu falei Cravei aqui no Clube da Bola Chapecoense Não vai cair com o Claudinei E eu vou dizer para vocês O Havaí Não vai cair com este cara Chamado Alberto Valentim Não vai cair Porque ele é bom Ele é um cara bom Foi sacaneado no Vasco O que fizeram com ele Foi sacanagem No Vasco Nos clubes que ele passou Cara estudioso Cara que sabe jogar bola O Fábio é um cara aí Apesar dos cabelos Um pouquinho mais brancos Que o meu A gente gosta desses caras Que estudam futebol né Fábio Que chega ali Que não é aquela coletiva Eu fico louco Quando eu pego o jogador É A gente vai fazer aquilo Que o professor pediu né A gente temo tocando a bola A gente temo trabalhando A gente temo fazendo Temos fazendo nada O futebol evoluiu E é isso aí Fábio Machado Cara que não se atualiza Vai ficar sem clube Vai ficar desempregado E o Valentim O Humberto Valentim É um baita treinador O Havaí acertou em cheio Tem a minha opinião tá Fábio Eu acompanho um pouco de longe A gente acaba acompanhando Eu leio muito Fábio A gente acompanha Porque gosta do futebol Torce por Santa Catarina Eu aqui no estadual brinco Mas na Série A Eu torço por Havaí Torço por Figueirense na Série B Torço por Criciúma Por Chapecoense Porque a gente precisa Do estado forte Pra que a arbitragem Pare de nos sacanear Em nível nacional Pra isso Eu preciso de um estado forte E pra isso O Havaí acertou Em cheio Fábio Machado Na contratação De Alberto Valentim É sem dúvida O melhor nome Pra deixar aí O Havaí Mais um ano na Série A Legal Juca Ó Tem um torcedor aqui Um telespectador Melhor dizendo Desculpa Boa tarde Um dia vocês vão dar importância Para o futebol do interior Como vocês dão Para a capital do estado Questão Pergunta Interrogação Até agora 88% do programa Para a capital E só 12% para o interior Não Ele não colocou o nome Daqui a pouco Ele vai botar aqui pra gente Falamos do Barroso Falamos do Brusque Da Chape Inter de Lages Inter de Lages O time do Palmitos Joinville Falamos da Chapecoense Não concordamos Respeitamos Mas não concordamos Sobre o que o Juca falou Ali da entrevista É muito legal Sabe por quê? Porque eu costumo muito Observar as entrevistas De jogadores E tem alguns jogadores Diogo E mancha E telespectador Juca Abadá Que eu logo imagino Esse cara vai ser treinador Quando abandonar a carreira Pelo jeito que fala Pelo jeito que entende o jogo Pela linguagem que faz na entrevista Porque como falou o Juca Você faz uma Por exemplo Vamos lembrar as entrevistas Do Rogério Senne Quando era goleiro Não era entrevista Era uma aula de futebol Quando chegava no intervalo Ei Rogério Eu já entrevistei o Rogério Já tive o prazer De entrevistar como repórter Lá em São Paulo No Scarpelli Na Ressacada Rogério Olha só avaliação Esse primeiro tempo O que que faltou Para o São Paulo Ele dava uma aula Hoje no Havaí Tem um jogador assim Que se chama Betão Que é um jogador Que você sabe O Betão daqui a pouco Ele vai ser treinador Porque é o jeito Que ele olha a partida É o jeito que ele analisa E o Alberto Fez parte dessa safra Então muito legal Lembrar as entrevistas Porque você presta atenção Nos jogadores No que eles falam Juninho Pernambucano O Caio Tem uma série aí De jogadores Que as entrevistas Eram diferenciadas Eram acima do normal É jogador Que vai virar treinador Na sessão de fotos Só para deixar Que a gente tem aquela foto De um uniforme Amarelo e preto Que a gente ficou na dúvida Até o primeiro momento Lembrou o Cristiúma Mas não era O Robson Gamboa Sempre ligadíssimo Jornalista Nosso amigo Diz que é o Grêmio Esportivo Bagé Da Segundona Gaúcha Beleza Há dois meses Esse Grêmio Bagé Perdeu de 1 a 0 Pela Terceirona Gaúcha Levou um gol Do Manezinho Guilherme Tanque Que hoje joga A Interligas Pelo Grêmio Cachoeira O Robson Gamboa Obrigado Ligadinho Nos ajudando a fazer O Clube da Bola Desse sábado Conexão agora É com Floripa Blumenau Emerson Luiz Chega para trazer As últimas do metrô Tem gente que deixou o time E botou mensagem Na internet Que? Emerson Conta tudo pra gente Chega mais Emerson Fala Mancha Um abraço a você Boa tarde a todos ligados Aqui na RIC TV Record Pode pegar Mancha O arquivo Pode pegar o histórico Das nossas participações Aqui no Clube da Bola E sempre alertamos Para a situação difícil Complicadíssima Do Clube Atlético Metropolitano Financeiramente falando É um clube que tem hoje Mais de 2 milhões De dívidas Incluindo as causas Trabalhistas E o Robson Hitz Que é o preparador físico Deixou o clube Essa semana E abriu a boca Soltou o verbo Contra o clube Para resumir Ele disse que nunca Viu tanta bagunça Em um clube Disse que o Metropolitano Só vive de favores E acha que todos Esses favores São filantrópicos Para se ter uma ideia O próprio Robson Era pago Por um ex-diretor Porque tem gente Que era pago Até então Pelo Metropolitano Que está aguardando Até hoje Tem um treinador Que entrou em contato Comigo Mais de um ano Para receber Só que não quer Entrar em atrito Não precisa Desse dinheiro Pelo menos Para sobreviver Mas sempre Ajuda de alguma forma Não quer fechar as portas Não quer entrar No Ministério do Trabalho Mas já está Com a corda no pescoço Aguardando Tem um preparador físico Também que saiu recentemente Que deu um prazo Ó, vou esperar agora Até o dia 10 Se não me pagar Eu vou entrar na Justiça Procurei o Valdair Matias Que é o presidente E ele resumiu Essa questão está Com o departamento jurídico Valeu, Mancha Um abraço a você Um abraço a todos Aqui no Clube da Bola Um abração Emerson Fico muito preocupado Quando o time Começa a ganhar muito destaque Nos bastidores, né Fábio? É Está sem calendário Para o futebol Notícia do metrô Muito de bastidores Mas vamos torcer Para o metrô Estar firme e forte Para a sequência da temporada Para o ano que vem Que a gente precisa de Blumenau Nos gramados Mandar um abração Para o DJ Marco Lá de Blumenau Sempre ligado no programa Para o Mauro Padilha Sempre Todo sábado Acompanhando o Clube da Bola E para a Rô Da torcida Elas Que essa semana Fez uma ação muito legal Aqui em Florianópolis Convidou o pessoal Do Figueirense Juntos Jogadores do Figueirense E a torcida Elas Foram até o Hospital Infantil Visitar as crianças Ela preparou ali Um caderninho Um joguinho Um monte de coisa Para dar para a gurizada Que está lá Tem um momento muito difícil Isso aí não tem preço O que a Rô faz aí A Rô não tem preço O trabalho que ela faz É acompanhar o clube Por conta dela Juntar esse material Entregar para a criança A Rô que daqui a pouco Tem festa junina Lá no colégio dela Já convidou E é para nós lá Todo mundo lá Tomar quentão Mas é 0,800? É Só chegar? Vamos para as fotos Torcedor do Figueirense Torcedor do Botafogo Alvinegro Aliás o Botafogo Ontem perdeu um grande jogador Para quem é da turma antiga O Mendonça Era um meia clássico Nos anos 80 Grande jogador Faleceu ontem Aldo Um abraço meu irmão Segunda sessão de fotos Da semana Porque essa semana Friozinho O pessoal ficou em casa Manda foto Para o clube da bola Vamos para a primeira Que a Júlia Separou para a gente Esse é o Manuel Manuel Está com o cara Que joga na base Da Chape Está com estilo Laranja Meião Calção Olho nele Deixa eu ver com esse Informe completo Acho que o Manuel Vai dar base da Chape Depois conta para a gente Manuel Mara, Rafael, Marcela e Ademir Família Alvinegra Aniversário do Rafael Lá atrás Aniversário É Time do Rafinha Aparecendo Gol Rafael Simbo do Figueiro Balão É uma bola de futebol Torcida Alvinegra Time do Rafinha Muito legal Parabéns Vamos para a próxima Marcelo Alves De Guadamirim Não é sacada É sacada Não Em Chapecó Em Chapecó Desculpa Em Chapecó Olhei na tela de longe Agora pertinho Estou vendo que é Chapecó Arena Condá Mais uma Maria e Paulo Netos Do Arnildo Schau Olha que legal Que legal Tipo um vestido da Chape É um vestido da Chapecoense Que legal Ficou bonito E o Tip Top É o Tip Top O macaquinho Uma camisa Que? Olha aí Nicolas Ai que legal Que legal Que bonitão o Nicolas Tem aquela camisa da Chape Por cima para dar aquela moral Olho nele Chapecoense Olho nele Chape Olho nele Badá Tá aí Pai bate a foto Que? Estou eu ali Que que é isso aí? Valdeci dos ingleses Club da bola da semana passada Valdeci pegou Fez o registro Fez a selfie Ficou legal hein Valdeci? Muito legal Bate embaixo da foto Ficou boa De cima De cima Eu não me responsabilizo Ficou legal Vamos para a próxima Esse aí é o Alfredo Mutuca Alfredo Mutuca Por certo Torcedor do Havaí Tudo azul com ele né Tudo azul Só o bonezinho ali Que é o samba dos amigos Bonezinho é preto com branco Mais ó Agasalho azul Mochila azul Relógio azul Belo registro É tudo azul Mutuca Um abração Tem mais uma foto Quero ver E esse aí é o Eric Oito anos Estou lá atrás ó Eu e o Polito lá atrás No balanço geral Oito anos Gosta de videogames É programador de jogos Gosta de música De vôlei basquete Nativo do bairro Pantanal O Eric está segurando uma tainha Uma tainha É Foi tu que pescou Eric? E a Vanessa na hora está lá também ó Vanessa Eu e o Polito lá atrás No balanço geral Aliás o Mancha Quero mandar um abraço para a Vanessa Que ela assiste todo o programa Ela diz que fica lá passando roupa Olha que legal Ela fica lá passando roupa Assistindo o programa Vanessa Obrigado pelo carinho Apareceu ali ó Vanessa que tem mania de limpeza Já soube Críticos me contaram Última foto da sessão Da segunda sessão de hoje Tem mais uma que ficou ali Na ponta da agulha Quem é esse aí? Ah Esse é o glorioso Ceará Durante muito tempo Massagista Massagista né Massagista lá no Figueirense Hoje está no Marcílio Dias Saindo do Marcílio? Agora? Recente Não sabia Então é informação nova aí Encontrei ele no centro da cidade Ele me contou Mas desejo para ele aí Muito sucesso Grande Ceará Figura maravilhosa É a Ceará Com esse positivo do Ceará A gente vai para mais um intervalo Na sequência a volta Com o Sérgio Wadá Juca Miguel Diogo de Souza E o Fábio Machado Nosso time completo aqui Do Clube da Bola Segura aí que é bem rapidinho Sai não hein Não troca de canal Não troca não Fica aí Oh yeah Oh yeah Obrigado.